Quem é que dá entrevista aqui? É ela? Cadê Rafa, Rafa? Quem é que dá entrevista? A entrevista foi a outra vez, né? Eu vou falar, tô gravando, tá bom? Pro meu blog, tá bom? Me fala qual o motivo do processo. Primeiramente, nós estudantes nos unimos, pegamos todas as escolas que estão passando problemas precários, como falta de professores, falta de pagamento aos terceirizados, agressão de alunos dentro de professores dentro da sala de aula. Nós queremos mais atenção, precisamos nos unir pra criar um movimento forte, mostrando que nós, estudantes, merecemos atenção, merecemos educação de qualidade. Essa é a nossa luta. Que tipo de agressão é feita por professores na sala de aula? Como? Que tipo de agressão os professores fazem? Depois de uma professora, tratar uma aluna com falta de respeito, chamando a mesma de cachorra, a aluna agrediu a professora. Esse é o tipo de educação que o Brasil nos oferece. O Brasil nos oferece. Ele botou a porta com a minha perna.